Gente, essa escada começa pequenininha e depois vai ficando grande. Vem cá que eu vou mostrar pra todo mundo. Vem comigo. Também. Vem comigo, tá bom? Vamos correndo rápido, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ô, Niki, você vai dar speed pra gente hoje também, não é? Não é? Sim, eu não. Mas vamos esperar a escada ficar grande e aí você dá speed pra gente porque a escada começa apertadinha, mas depois fica com muito espaço. Vocês vão ver só, quer ver? Tá bom. Já tá chegando ali na parte que ela vai ficar com muito espaço, viu, gente? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Ô, gente, não fique apertando não, porque se apertar a pessoa cai, porque a escada... Cuidado pra não empurrar, hein? Ali, ó, já tô vendo ali a próxima. Tá muito interessante. Aqui eu já tô vendo a próxima parte que já tá ficando amarelo e a escada vai crescer. Olha aqui a escada vai crescer. Tá vendo que a escada cresceu, a gente cresceu? Sim, tô vendo. Ó, agora... É que ficou amarelo? Cresceu, ficou amarelo. Vem. Aí, Niki, dá speed pra gente. Deu speed, Niki? Deu speed? Speed, speed, speed. Calma, tô aqui, tô aqui. Joga a poção, porque agora a gente vai chegar na parte mais alta da escada. Porque a escada ainda tá apertadinha, não tá apertadinha ainda? É, vamos lá. Gente, a escada, cada vez que a gente mais sobe, maior ela fica. Ela vai ficar, gente. Vai caber até um elefante na escada, sabia? Vai, vai, tem que fazer o teste depois. Gente, vai caber até um zoológico inteiro na escada, sabia? Vai ser, Amanda, você vai ver só, vai ver só. Duvido! Porque a gente já subiu dois, né? Ela começou branca e agora tá amarela, né? E a gente tá subindo, né? E agora tá trocando de cor já de novo. Olha lá! Olha lá, ó. Azul, gente, azul. Azul! Cresceu. Agora eu vou botar um elefante. Cresceu. Nath, vamos colocar um elefante aqui, um elefante aqui, um elefante aqui. Vou botar um elefante. A cada escada eu boto um elefante. Vai, Nath. Cada um, vamos ver se cabe um elefante. Cabe um elefante agora, Nath? Cabe um elefante agora. Vamos ver. A Nath vai ver se cabe um elefante agora na escada. Ah lá, colocou um elefante. Aê! Cobre o elefante. Nath, vai caber agora um montão de elefante porque a próxima parte da escada, ela fica maior ainda, sabia? Tá bom. Vai caber até quatro elefantes, Nath. Quatro elefantes. Quatro elefantes? Nath, aí você coloca quatro elefantes, tá bom? Quatro elefantes, tá bom? Tá bom, eu vou botar, mas sem empurrar. Não, não vai empurrar não, porque a escada, cada vez que a gente sobe noce... Não caí, não. Alguém caiu? Caiu? Não, não, não. Gente, cuidado pra não cair, tá bom? Cuidado, tá bom? Tá bom? Nath, você tá trazendo um elefantezinho com o seu lacinho? Tô trazendo. Ele tá subindo? Ele tá lá, caí. Tá todo mundo subindo, ó. Tá todo mundo subindo, a gente tá chegando ali, ó. Agora a gente vai ficar maior ainda, agora é rosa. Ah, mas eu tô empurrando os elefantes. A escada vai crescer, cresceu a escada. Eu quero ter um cavalo. Cavalo? Pode pôr cavalo, Sofia, pode pôr cavalo. Pode pôr o que quiser, tá bom? Pôr o rinoceronte. Pode pôr rinoceronte. Viu? Cabe tudo, viu? Cabe tudo no zoológico. Bota até um zoológico nessa escada, viu? Eu tô batendo no meu cavalo. Oi, elefantinho. Eu tô empurrando os elefantes. Tô não. Assim. Não fui eu, não. Vamos continuar subindo, gente. Vamos continuar subindo, tá bom? Tá bom. Por quê? A escada primeiro tava branca, era só fininha, né? Era fininha, né? Fininha. Aí depois cresceu, ficou amarela. Aí cresceu mais ainda e ficou azul. Agora cresceu mais ainda e ficou rosa. Vamos ver até onde a escada vai crescer, crescer, crescer? Porque agora a gente já tem bastante espaço, né? Já se passa de espaço, né? Tá cheio de bicho lá embaixo. Tá cheio de bicho? Vocês tão colocando muito bicho lá embaixo, né? Ô, gente, não fica deixando os bichos abandonados, não. Se não se liga triste quando fica abandonado, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. A gente já tá chegando. A gente tem escada vai crescer mais uma vez. Tá ficando agora verde. Mais uma. E olha o tamanho que já tá ficando, gente. Agora já cabe um monte de bicho. Olha o tamanho da escada, gente. Olha agora. Uou. Tá grande. Tá ficando grande, né? É muito grande. Aí agora vai colocar... Qual bicho agora vai colocar? Coloca um montão de bicho, tá bom? Um montão de bicho, tá? Quer banho aqui, um elefante? Não, não é pra colocar esses bichos do mar, não. Porque aqui é o céu. Vai pro mar. Tchau, povo. Tchau. Ô, Sofia. Esse é um cavalo? Uma girafa. Ele não gosta de mim. Girafa, girafa, girafa. Não, não é pra colocar brinquedinho pequenininho, não, mãe. É porque a gente tem muito espaço. Ó, que cobrou até uma girafa, né? Olha, girafa. Girafa. Gente, sabe qual é o maior animal do mundo? É uma baleia. Vamos deixar crescer mais? Tá bom? Pra gente pôr uma baleia também, tá bom? Mas a baleia fica no mar. Então a gente põe a baleia e depois quebra a escada pra ela cair no mar. Tá bom? Ah, tá bom. Tem mar aqui embaixo? Eu não sei. Eu acho que tem. Se não tiver... É, se não tiver a baleia vai ficar sem mar, né? Tá bom, tá bom. Oi, gente, mais a gente... Espera a gente! Eu tô esperando, vem. Tem que dar speed pro sul. Dá speed, vai, dá speed. Quem foi que colocou um TNT lá embaixo? TNT, cadê? Não põe TNT não, gente. Olha o tantão de elefantes que já tá cabendo. Fazendo uma fileira. Olha agora, gente, olha o tamanho dessa escada. Tá muito grande já, né? Vamos continuar subindo. Tá pra ocupar tudo. Você tá colocando todo zoológico aí, né? Todo zoológico, né? Né? A gente coloca uma baleia. Vê se põe uma baleia, tá bom? Porque o elefante... O elefante não gosta de ficar aqui, não. O elefante gosta de ficar lá embaixo. Não, não, não joga os elefantes. Eu tô mandando elefante. Eu tô mandando elefante pro habitat. Ai! Me jogaram. Fica lá embaixo também. Oi, elefante. Tchau, elefante. Tchau! Não gostei. Eu não gostei da empurradinha do elefante, não, gente. Gente, vamos agora mais um. Ai, a baleia! Você colocou a baleia, a baleia? Uia! Cabe... Oi, gente! O tamanho! Não, a baleia é muito grande. Ainda tá pequeno, né, gente? Vamos colocar mais uma? Mais uma pra ficar maior a escada? Vamos! Porque a baleia, gente, é o maior animal do mundo. E essa escada é grande, mas a escada ainda tá pequena. A gente tem que fazer a escada ficar maior ainda pra poder a baleia caber a baleia, não é? Não é, Amandinha, né? Sim! Tchau, Amandinha! Vrum! Que cena! Gente, tá ficando maior! Eu acho que essa é a última vez pra ficar maior, né? A última vez pra ficar maior. A última! Aqui, ó. Aqui já vai caber a baleia. Agora tem como colocar o tubarão! Tubarão também vai caber o tubarão, tubarão. Põe a baleia aqui. Olha o tantão, gente! Olha o tamanho da escada! Tá parecendo uma pirâmide! Gente, põe o botão de baleia! Olha o tamaniquinho do elefante. Ficou parecendo até um elefante bebê, não é? Sim! É um elefante bebê. Ah, não. Esse é um elefante bebê de verdade. Põe a baleia! Põe a baleia! Cadê a baleia? A baleia! Eu vou colocar muita baleia. Eu vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pôr todas as baleias do mundo! Põe a baleia! Olha o tanto de baleia! A escada é tão grande que a baleia parece pequena. Sofia, não foi pra pôr o tubarão, não! Eu tenho medo de tubarão, Sofia! Não foi pra pôr o tubarão, não! Vou pegar uma, tubarão! Para! Não! 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 Vou embora! Tubarão! Não! Tubarão vai pegar, não! Vai pegar, não! Não quero tubarão, não! Não gosto de tubarão, não! Gente, agora a escada tá no último nível! No último? Ah! Ah! O último nível é vermelho, gente! É o último nível! Olha o tamanho! Gente, parece até um prédio! É gigante! Parece até uma pirâmide, né? Uma pirâmide, né? Sim! A escada começou pequenininha! Olha o tamanho que ela ficou! Uau! Olha lá! Vem todo mundo aqui, ó! Todo mundo vê a pirâmide! Cabe o zoológico inteiro aqui, né? O zoológico inteiro! Vamos colocar todos os bichos! Todo mundo põe o bicho! Ah, mas é uma casa aqui? Não, Nath! Não é casa não, Nath! É zoológico! Ah! Porque o zoológico é a casa dos bichos, né, Nath? É a casa dos bichos, né? Casa dos bichos! Cabe todas as baleias! Cabe todos os bichos! Cabe todos os zoológicos, né? Todos os zoológicos! Agora a gente vai chegar no topo! O que será que tem no topo dessa escada tão grande, né? Tão grande! Eu quero ver! Porque a gente subiu nessa escada muito gigante! Agora a gente vai pro topo, ver o que tem lá no topo! Dá poção de speed, Nick! Poção de speed! É, dá, dá! Mais poção! Poção de speed, Nick! Vai, poção! Vai, vai, vai! Agora, corre! Fruu! E o topo já tá chegando, gente! O topo da escada tá chegando! E tem que tomar cuidado pra não desequilibrar! Cheguei! Cheguei no topo da escada! E olha aqui, ó! Ah, motinha! Não, mandinha, não é motinha, não! Eu quero uma! Eu quero uma! Mandinha, espera um pouco, tá bom? Espera um pouco, tá bom? Tem que ir todo mundo junto! Sofia! Acelera! Vai! Vai! Não, Sofia! Só Sofia! Vai, Sofia! Acelera! É verdade, galera! Sofia? Caiu, Sofia? Ah! Vai, mandinha! Ui! Tá bom! Vai, mandinha! Ui! Ui! Tchau, mandinha! Não! Tchau! Vem, Nati! Uhul! Fala, ui, Nati! Ui! 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 Vai, o Nicky, sua vez! Tô indo! Faz o ui! Tchau! Ui! Gente, vocês levaram todos os carrinhos, não sobrou nenhum pra mim! Ah, não, sobrou um pra mim aqui sim, agora é a minha vez! Um, dois, três e... Ui! A gente tá demorando muito pra cair aí, tá demorando muito, tá? Muito! Quem mais? Hoje eu tô caindo com carrinho, olha lá o carrinho! Caiu, mandinha, caiu? Caiu! Foi legal, caiu, mandinha, foi legal, caiu, foi legal? Ai! Oi, gente, eu tava tão alto que tá caindo muito! Tá caindo muito! Oi, gente, eu vou cair com carrinho, porque eu quero cair com carrinho! Olha, você caiu, mandinha, conta! É surpresa! Não, mandinha, conta! É surpresa! Surpresa! Olha, foi na água amarela! A gente, olha a baleia... Tubarão! 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 Tubarão, tubarão, corre! Corre! Parece uma baleia também! Ah! Ah! Ah!